oi gente tudo bem hoje a gente chegou aqui no bioparque cadê oi gabi a gente vai no zoológico hoje né ver os animais miguel e que que houve tá brigando com carrinho é porque você não tá fraco você tomou café muito pouco acho que você tomou pouco hein vamos ver os animais vamos gabi então vamos ó chegamos aqui aí agora a gente vai começar pelos pássaros a gente já veio aqui antes mas a gente vai começar pelos pássaros porque já é aqui no começo no começo foi ótimo e aí é porque senão depois tem que voltar pelos pássaros é muito cansativo e vamos lá ver os pássaros miguel olha lá ó aqui tem um tucano olha marara que linda arara azul aqui h marara azul e um tucano ali de cabeça para baixo eu só sei que ele tá vivo mesmo porque ele tá piscando o olho porque senão tá achando que ele tava até morto vamos olha tá muito sol aí não dá pra ver direito jacaré olha só tá vendo que é uma iguana a gente viu lá na fazendinha tem um outro bicho ali dentro de que bicho é uma galinha na galinha olha 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 isso, ele está tentando ver. Olha, está gordinha, né? Tem um ali no mato. Olha lá, aquele ali mergulhou, hein? Eu estou calando? Olha lá a tartaruga, cara. É o jacaré. Olha aí, ele vai comer a tartaruga lá. Olha o jacaré, filha. Olha, olha o jacaré. Olha a tartaruga. A tartaruga está querendo dar a mão para ele. Mãe, olha a tartaruga. Ele está querendo dar a mão para ele. Está vendo, Gab? Olha lá, olha lá. Tem um roxo, olha lá. Jacaré. Jacaré é a tartaruga do abelho. O resto foi dormir. Vamos ir atrás de outro bicho. Vamos, Gab? Esse aqui parece ter uma pintura. Olha só o outro jacaré aqui, muito grande, olha. Ô, Gab, olha esse jacaré aqui, olha. Esse ele vai te pegar. Te pegou! Ali o crocodilo aí. Aonde? O crocodilo? Aqui, olha. Olha lá, olha. Está nadando, olha. Aqui, vem aqui. Olha lá, olha. Nadando na praia, vamos. Tem pepa? Zebra? Vamos procurar a zebra, porque agora a gente chegou a saber aonde? No leão. Que isso, gente? Vai bater em mim? Pedro, cuidado, Pedro. Vamos lá no leão. Vamos, Gab, no leão. Vamos lá no leão. O leão está mimindo. Poxa, ele está muito preguiçoso hoje. Ô, leão. Dormindo, Gabriel. Caiu. O que caiu? O teu tênis? Vou botar. Olha lá o leão. Tu viu o leão? Tu viu o leão? Como é que ele faz? Gostou? Leva pra casa. Aqui. Ah, vem falar com a gente. Olha, Gabi. Você viu? Você viu? Olha ele. Aqui, olha. Vai passar aqui, olha. Ah, puxa. Aqui, aqui. Os mais carinhosos. Carinhosos? Entra lá pra tu ver se é carinhoso. Aqui, assim, eles estão falando com a gente. Ai, que lindo. É foca, Gabi? Foca. É lontra, filho. Não, foca. Ah, é foca? Então dá tchau pra ela. Ela vai entrar lá, viu? Aquela aqui. Viu ela, Guel? Olha que foca. Mergulhou, viu? É o show das lontras. Especialmente para vocês. Vamos ver o tigre. É. O tigre tá lá dentro. Ele tava andando aqui. Quando a gente chegou, ele foi lá pra dentro, ó. Lá naquele buraquinho lá, ó. É porque ele deve tá com calor. Aí, ele tá lá, muito escuro. Ai, que lindo. Será que é funcionado com o bicho? Ó, o Miguel dirigindo o carrinho sozinho. 49 anos de corra. Ai, meu Deus. Ó, vai bater, virar o carrinho. Misericórdia. Gente, tá escrito ali, é búfalo, rinoceronte e hipopósimo. Sei lá. Cês tão sabendo tudo aqui, ó. Tá vendo o búfalo? Dá pra ver ele. Eu queria tá lá onde ele tá nesse momento. Porque o calor que tá, búfalo Bill. Tá vendo, Gabi? Tá vendo, Bill? Ó, o búfalo Bill. Olha o elefante. Olha o elefante. Caraca, tá muito perto. Olha. Muito grande. Mas só tem esse, Miguel. Esse é o que esguiça a água. Ele tá aqui hoje. Que ele deve tá comendo. Tá dormindo. Ó, se mexeu. Ó, Miguel dirigindo sozinho. O Gabi também, ó. Vai, Gabi. Viu, Gabi? Foi muito rápido. Vão embora. Mergulhar na piscina do elefante. Eu quero ir na piscina. Olha ali a piscina do elefante. Bora? Bora. A gente mergulha nela. Delicinha. E depois a gente vai ficar toda suja. Olha lá, ó. Como é grandona. Melhor ainda. Adorei. Dá todo mundo. Aqui é o próximo parque. A gente parou aqui agora pra comprar uma água que tá muito calor. E a onça tá dando pra gente. Olha lá, ó. Uma arara, uma onça, um elefante e um tucano. Tudo pintado. Muito bonito. Ah, duas araras. E agora a gente vai beber uma água porque a gente tá com muito calor. Olha lá ela, ó. Lá ela subiu assim. Tá vendo ela, Miguel? Olha. Olha, Miguel. Olha ela aí, olha ela aí, ó. Viu como ela é grandona? Olha ela, olha ela. Oi. Oi, ela te conhece. Ela te conhece. Ela sabe que você é o Gabriel, o cara de pastel. Olha ela aí, olha aí, ó. Vamos ver a outra. Vamos ver a outra. Aqui é o urso, olha lá ele lá em cima, ó. Olha. Vai em cima. Já viu? Já viu? Ele tá com muito calor, por isso que ele tá lá na sombra. Aqui, ó. Uma fazendinha. Um cavalinho. Umas cabras. Coelho. Vaca. Boi. Mas só tem ingresso pra de tarde. Tá lotado. Aí não vai dar pra gente ir. Olha lá, ó. Boi. Vaca. Vamos lá passear. Tentar passear no barco, né? Ó, as tartarugas aqui, ó. Olha lá, um macaco lá em cima, Miguel. Tá lá no... Tá lá no... Tá lá no... Ó, tá tartaruga andando. Ó lá, lá, lá. Vai nadar, ó lá. Vai nadar. Tá morrendo de calor? Miguel tá morrendo de calor. Ali, ó. Tem mais ali, ó. Mostra pra ele ali, Pedro. O que é isso, pelo amor de Deus? Que bicho é isso? É uma anta. É uma anta. Ó o macaco aqui, ó. Macaco. Macaquinho. Pra lá, onde tá o Gabi? Aqui, ó. Uma ema. E outra aqui, ó. Gente, tá tão quente. Tão quente. Agora, a gente vai andar nesse barquinho aí, ó. Pra ver os animais da savana. Bora, pô. Ó lá, ó. Todos os animais a gente vai ver pelo barco. Porque quando a gente veio da outra vez, o barco não tava funcionando. Mas agora já tá. Então, a gente não vai passar pela passarela ali, não. Já tamo aqui, ó. No barquinho. Ó. Preso. No barquinho. Preso no barquinho. E a gente acabou de descobrir que a girafa não chegou, né, Miguel? Nem a zebra. Nem a zebra. Então, vambora, hein. Rian e Pedro, ó. Agora a gente vai passear no barquinho. Tá achando legal? Tá achando legal? Não. Olha, ó. Olha o avestruz. Ah, lá o Bambi. Olha quantos. Olha lá, um hipopótamo de mentira. Né? É, o hipopótamo de verdade fica lá atrás, ó. E o avestruz tá ali. Olha lá o vestido agora. É, viu? Tá de costas ali, ó. Gazela. Gazela, aí? Cadê a gazela? Cadê a gazela que ele quer saber? Ali, ó. Ah, tá bonitinho. É, olha o gatinho. Olha o patinho aí, Miguel. É a gazela que anda correndo. Aham. Olha o patinho aí, ó. E a gazela que vive correndo, gente. Imagina se eu tô correndo atrás de um... É, imagina. Tá vendo o patinho e o gado, hein? O que é isso? Isso daí não é um pato. Isso daí é uma galinha, cara. É um bicho. Que susto. Outro pato? Não, cara. Isso daí é... Ah, Lia, é uma girafa de mentira, ó. Aqui é que vão ficar as girafas. Mas só quando elas chegarem. Elas ainda não chegaram. Poxa. É, girafa de verdade. Vai chegar um dia. Não chegou. Olha quanto patinho ali, Gabi, ó. Ah, é verdade, ó. Uma guerra. Parece que é o Miguel que ele é brigado de cabeça. É. Ai, ai. A galinha a gente... Ah, tem umas galinhazinhas lá, ó. Olha lá. Eles tão querendo se comunicar com a galinha, ué. Gabi, Gabi. 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 Gostou de passear no parquinho? Não, no barquinho. Aham. Foi legal, né? O barquinho é bem legal, assim, a calma, porque... Muito calor que tá aqui hoje. Nossa, meu Deus do céu. E aí dá pra dar uma refrescada no passeio do barquinho. Olha o bicho que voa. O bicho que voa? O bicho que voa? E aí, é... O barquinho dá pra gente dar uma descansada. A gente tá suando muito, porque tá muito quente. E nem tá tão sol, assim, mas tá muito calor aqui dentro. Nossa, meu Deus do céu. Você gostou de qual animal? Leão dormindo, cara. Vacilão, Leão, dormindo. Olha lá, ó o hipopótamo. Ele tá dentro da água. Ainda bem que a gente veio por aqui, porque se fosse lá pela ponte não ia ver nada. Vamos dar tchau pro hipopótamo. Tchau, hipopótamo. Outra hora a gente volta. Fala pra ele. Tchau. Hipopótamo. Olha lá. Ele levantou até a cabeça pra te dar tchau. Olha lá ele, ó. Tchau. Tchau.